E médico do ambulatório da UEL é denunciado por suposto assédio e importunação sexual. Uma estudante do mestrado da universidade teria sido assediada durante uma consulta. Ela contou para o repórter Pedro Marconi como tudo aconteceu e depois da denúncia, outros relatos surgiram nas redes sociais. Depois desse relato, como a gente vê, inclusive nas imagens no YouTube, são vários prints que nós tivemos acesso, comentários de pessoas nas redes sociais relatando que já se consultaram com esse mesmo médico. E é como o relato de outros casos de importunação ou abuso. Às vezes a mulher acha que aconteceu só com ela e aí resolve não denunciar ou tem vergonha de tocar no assunto. Ou acaba relevando e fala, acho que foi coisa na minha cabeça, acho que ele não deve ter feito isso comigo. Chega a não acreditar que o médico possa tomar uma atitude como essa. E chega às vezes e passa, será que ele fez isso mesmo? Acho que não é possível que ele tenha feito isso. Desacredita da situação por ser algo tão grotesco. E aí quando outras mulheres trazem o relato, ela fala, bom, então era isso mesmo. O que eu estava achando que talvez não fosse? Não, era. E por isso essas denúncias de outras mulheres em anos anteriores, em casos anteriores. E esse tipo de... pessoas que fazem isso, elas são reincidentes, né? Não é um único caso. Sim. E acontece, você vê o tanto de gente que pode ter, claro que ainda é uma denúncia, ela vai ser averiguada e tudo. Está bem evidente a situação, mas enfim, é aquela história do direito à ampla defesa e tudo mais. Mas, normalmente, esse tipo de comportamento é reincidente, isso pode estar acontecendo há muitos anos. Então, afastamento imediato até que tudo seja apurado é o principal, né? Agora, afastar esse profissional para poder verificar tudo que está acontecendo. E a gente fica chocado com isso, né? Porque você fala, não, o médico não vai fazer uma coisa dessa. E acontece. Pânio Zondrina, 10h42.